Filhão, o que aconteceu filhão? Você tá todo machucado, você brigou de novo? O que é isso aqui? Deixa o papai ver. Bobagem né filha, você já viu o papai roubar alguma coisa? Não. Então? E a energia? Existem ações que custam mais do que você imagina. Não faça, nem seja cúmplice do gato de energia. Energia elétrica. Valorize seu conforto.